Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristezas Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu brisei A ponte entre a vida E a morte eu brisei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou E agora Pra cantar comigo O cantor Jai Fran É isso aí Eu vira tango Veia Estou muito feliz De cantar contigo No terrível espinho Do pecado Eu pisei A ponte entre a vida E a morte Eu cruzei Do outro lado Eu vi E os pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou E mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já esse fui mal Sou dia de sol Mas já fui um temporal Fui barco à deriva Noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou um oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus conceitou Jesus conceitou Vai o viradão Eu hoje estou bem Mas já esteve mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou um oceano Alma ferida Alma ferida Coração quebrado Jesus conceitou Alma ferida Alma ferida Coração quebrado Coração quebrado Jesus conceitou Alma ferida Coração quebrado Jesus conceitou Obrigado meu amigo Miratã Que Deus nos abençoe